Rolamentos e Juventude Olá, eu sou o Marco Aurélio, este é o Skate na Cabeça, episódio 1635. Nestas imagens eu estou usando aquele super longboard, o mais comprido de todos, que eu até disse que seria da modalidade da Ensign, mas não exatamente. E também, como eu falei no seu episódio de apresentação, ele veio com rolamentos muito ruins. A relação custo-benefício foi muito boa, porque esse long custou muito barato. Bem mais barato do que o preço que eu achei no mercado livre. Então, é natural que os rolamentos sejam de má qualidade, porque rolamentos bons são muito caros. E faria um grande impacto no custo final do produto. Então, eu usei os rolamentos originais por alguns dias, até me acostumar com esse Skate. Mas eu já sabia que não poderia continuar daquele jeito por muito tempo. Então, eu troquei os rolamentos. Este é o primeiro rolê, eu digo não neste vídeo, mas eu digo neste dia, porque os episódios anteriores são do mesmo rolê. E eu coloquei aqueles rolamentos da marca HC, que eu apresentei no último unboxing de Skate. Previsivelmente, ele se tornou um outro Skate. E também, previsivelmente, essa mudança não fez muita diferença em velocidades mais altas. Quando eu falo velocidades mais altas, eu falo acima de 15 km por hora. Mas a grande diferença está nas baixas velocidades. Então, ao fazer a descida desta rampa lateral, no início da descida não faz muita diferença entre o rolamento original e esse rolamento que eu coloquei aí, que é bem melhor. A diferença é que com esse rolamento novo, de boa qualidade, profissional, o longue permanece por mais tempo em movimento. Enquanto com o rolamento original, que era uma porcaria, em baixas velocidades o freamento ficava grande. Então, o decaimento de velocidade era maior em baixas velocidades. E o que isso tem a ver com juventude? Bom, para começar, o fato de que rolamentos são caros, não são uma peça barata. Rolamentos costumam ser de boa qualidade e são o mesmo preço de rodas de boa qualidade. Só que rodas de skate você pode usar por um ano. Já rolamentos apresentam um desgaste bem mais precoce. E criançada, molecada, geralmente não tem dinheiro para nada. E eu vejo aí a rapaze, a turma aí, eu vejo que eles usam rolamentos bem ruins. Então, eles têm que ficar remando várias vezes. Eles dropam aí do alto do quarter ou do alto da 45. E logo após a dropada, no meio da pista tem que dar uma remada de novo, porque já perdeu muita velô. Mas isso não tem muito problema, porque o moleque tem 10 anos de idade, 15 anos de idade, está sobrando energia, está sobrando músculo, vitalidade, ligamentos, estrutura óssea, cartilagem. Então, dar umas remadinhas não é problema nenhum. Pelo contrário, é até mais emoção, mais divertimento. Então, para eles, isso daí não é um problema crítico. Porém, quando você já passou dos 40, essas remadinhas aí são contadas. É como se você levantasse pela manhã e dissesse, eu tenho uma cota, uma cota de 100, 200, 300, 500 remadas neste dia. Então, as remadas que você dá são contadas. Nenhuma delas sai de graça. Então, numa situação dessas, gozar, usufruir, valer-se de rolamentos de boa qualidade é um grande benefício. E o seu rolê rende bem mais. E, de fato, este dia foi fantástico, foi formidável. O estilongue virou uma máquina. Até mais, minha gente. Tchau.